Olá pessoas, um dia, tarde e noite pra vocês, mais um vídeo aqui no canal Ateiro da Vida. Hoje eu tô com fone, esqueci o fone uma vez, e ficou meio horrível o som. Na verdade, esse vídeo que sai sexta, o som ruim sai no domingo. Ficou muito ruim. Mas, mesmo sendo ruim, dá pra ouvir, então eu não fiz de novo o vídeo, não. Mas voltando aqui agora, eu tô com o microfone adequadamente preso aqui, que nem um porcaria de fio. Mas, de todo modo, esse vídeo aqui é um AF, a por exemplo filosófico, de anime. Na verdade não, de série, porque é uma série na vez, não é nem anime e nem Star Wars. Embora Star Wars seja uma série animada, isso aqui é uma série série mesmo, live action. Série famosa, tá? Mas problemática. Tenho várias críticas quanto a essa série, que é Westworld, essa temporada aqui, se não me engano, é a quarta. Ótima que eu não saí, é uma série, deixa eu ver aqui na imagem, velho. Quarta temporada, episódio 7, na verdade. E o personagem William, que é um dos caras que... Bom, eu gostava do William. Spoiler. Ele é um dos personagens mais interessantes, embora seja um bosta. No sentido de um trouxa, lazarento, tela da mãe, corno, imbecil. Ainda assim, era um personagem interessante. E, bem, ele fala uma frase que eu gosto bastante. Dentre outras, né? Ele tem muita frase boa, mas eu não sei, eu nunca peguei pra pegar a frase dele. Mas... E a série The Westworld, a primeira temporada, tem frases geniais. Eu não vou ver de novo. Mas poderia ver pra ver umas frases bacanudas. Se quiserem alguma, me fala aí que eu faço. Mas eu não vou revisitar, não. Tem muita coisa que eu não vejo, ou que eu vejo e deixo passar em branco, mas... Daria uma boa conversa, né? Mas, no caso da vez, esse cara aqui, o William. Episódio 4, então. Episódio 7, na verdade. Deu a quarta temporada. Ele fala uma frase que eu adoro. E é um tipo de... Digamos... Como posso dizer? É um jogar na cara, né? Joga na cara uma coisa interessante. Vamos debater. Não sei se ela é correta, interessante, no sentido de verdadeira, mas vamos debater essa frase, né? A frase generalista e ampla, mas vamos conversar sobre ela. Aí, ela tá ali na descrição do vídeo, né? Porque no título não dá pra colocar as frases que é muito longa. A frase é muito longa, não dá pra colocar no título. Ele fala o seguinte, ó. Pura decadência. E é a frase que representa ele, na verdade. É uma auto... Um reflexo, né? Uma auto-imagem do próprio personagem. Então, civilização. O que é uma civilização? É a primeira pergunta que você tem que fazer. É uma definição que precisa, né? Você pega, assim, um conjunto de pessoas que formula ou aplica num ambiente espacial, físico, geográfico, uma comunidade. E essa comunidade, ela vai expandindo. Quando a comunidade expande ao ponto de ser uma comunidade com uma cultura densa e que transmite-se hereditariamente, não numa geração, mas em várias gerações. Quando ela cria tecnologias e técnicas moldando o ambiente de acordo com os seus desejos, como domínio de cerâmica, domínio da natureza ao redor, barragens, domínio da montanha, dos rios, dos lagos, dos prados, dos lamaçais, chamados de pântanos. Domínio da estrutura geográfica e domínio das vidas também. Domínio dos animais, dos vegetais, domínio de tudo que tem ao redor. Tudo isso antropocentricizado, antropomorfizado não, antropomorfizado não, mas tornado como um ponto de fuga da vida humana em sociedade. Vida humana em sociedade. Esse âmbito distendido, não é curto, é distendido, tem que ter um período de tempo razoável. Qual o período de tempo que você me pergunta? Não sei, pelo menos um século, dois séculos, no mínimo, tá? É um período amplo. Isso é entendido como civilização. Você pode pegar a civilização maia, a civilização azteca, os reinos e impérios africanos, civilização da Índia, da China, do Japão. São civilizações, são impérios e são próximos aí de vampires da vida. Quando você joga com os sumérios, sumários, sei lá, quando você joga com os, sei lá, os mongóis, quando você joga com essas galeras aí pra fazer um reino, você tá criando uma civilização. Civilização é ter uma tradição política, ter uma tradição cultural, ter uma tradição, digamos, tradicional linguística, de vestimenta, uma tradição tecnológica, claramente, de domínio da natureza, de culturas alimentares, culturas das mais diversas, morais das mais diversas, religiões das mais diversas. Então, civilização é um balé de gato que junta tudo isso. Isso é uma civilização e, logicamente, composta por civis. Uma dominação dos civis sobre um território. Que eu não sei se essa tradução, interpretação da certa, mas civilização é mais ou menos isso. Então, uma civilização é só uma mentira. O que é uma mentira? Tudo isso. Todo esse processo cultural, de acordo com o William, é esse processo de criar uma estrutura social de povos e vilarejos que vai ampliando, até certo ponto, colonizando ou expandindo no sentido de tornando um império mesmo, um império no sentido forte, com cidades e estados, organização militar, exército, organização política, governo, organizações, sistema de saúde, sistema de ciência, desenvolvimento e pesquisa, por vezes. É, ápices em várias áreas. Em várias áreas. Isso é uma mentira? De acordo com ele, sim. Que civilização ele está pensando? Ele está pensando na civilização genérica. Pode ser a contemporânea tecnológica, o avanço último da sociedade nas revoluções industriais, revoluções de informação, ou até mesmo civilizações antigas, como rurais, ou arcaicas, ou primordiais, civilizações indígenas, ou ameríndias, no caso, para ficar mais genérico, ou povos árticos, aborígenes, povos africanos, povos mais primordiais, entre aspas, né? Primordiais no sentido de viverem de maneira mais simples, talvez, talvez. Então, tudo isso, toda organização humana, organização cultural do ser humano, há a mentira que contamos para justificar o real propósito. Então, a mentira é? A mentira é a sociedade. A sociedade, de acordo com ele, é a mentira. O que é uma sociedade? E aí vai ter que ir fazer antropologia, sociologia, história, filosofia também parte, e todas as partes das áreas humanas que estudam o movimento das pessoas, e o movimento político das pessoas, ou social das pessoas. Uma sociedade. Como uma sociedade é uma mentira? O que é uma sociedade? É a soma de vontades individuais? O desfecho biológico da eficiência humana ao dominar a natureza? A sociedade é a emoção, digamos, popular, civilizacional, no sentido de coletividade de pessoas, que tem um sentimento cultural comum, que é uma definição horrível que eu acabei de inventar. O que é uma mentira nisso? A mentira é a soma de tudo isso. Porque você ter uma religião numa sociedade é uma enganação, entre aspas, de acordo com o Irina também, é uma espécie de teatro, é uma espécie de alegoria, fantasia, metáfora materializada. Ter uma sociedade que tem um poder político onde as pessoas são servos e tem um rei, ou as pessoas são votantes e tem um presidente, ou as pessoas acreditam em propriedade privada e não cedem poder para alguém que por acaso é dono da propriedade, ou dono que contrata elas, é um empregador, ou é dono de alguma coisa, ou dono de outra coisa, é dono de cabeças de gado, dono de plantas, dono de alguma coisa. Dono de madeira, dono de algum território. Então tudo isso é um modo de mentir. Mentir por quê? Porque não existem regras originárias, existem a sociedade se desenvolvendo em um ambiente, entre aspas, anárquico, que é a própria natureza. O ambiente anárquico da natureza. E nisso, quando você está interagindo com a anarquia, você cria em cima da anarquia. Criar em cima da anarquia é criar uma história, uma narrativa. E a narrativa é a cultura. E a cultura é a soma de vontades, no decorrer de décadas, séculos, de pessoas que transmitem para as próximas gerações, modos de vida. E os modos de vida são modos de fé, modos verdadeiros, entre aspas. Verdadeiros no sentido de se aplicarem como potências. São modos de se desenvolver, o que você entende, por interações sociais complexas, por assim dizer. E essa interação social complexa, em modelo de amplo aspecto, entendido como civilização, que é uma cidade expandida por um longo período de tempo, um longo território, virando um estado, virando um país, virando alguma coisa do gênero. Isso é artificial. É artificial em sua proposta significativa. É artificial em seu significado especialista, especialista de melhor, de qualidade, em relação à ausência de civilização. É como se a civilização fosse o homem saindo das cavernas, o homem saindo da floresta, o homem dominando o mundo natural. E esse domínio do mundo natural, segundo William, é mentiroso. Essa adaptação, entre aspas, progressista, evolutiva ou transformadora do mundo, segundo William, é mentiroso. E é uma mentira conveniente, porque ela justifica o real propósito. O real propósito não é sair das cavernas, o real propósito não é sair da floresta. O real propósito não é domesticar a natureza, domesticar os animais, as plantas, ou fazer cultura, religião, política. Ou guerra também. O real propósito é a bestialidade humana. De acordo com o William estar reduzindo o homem, não há uma transcendência tecnológica, intelectual, cultural, poética, de música, arte, whatever, more. Não é isso que define a essência do ser humano. A essência do ser humano, que é a parte que compõe a totalidade de uma sociedade, que é o resultado das partes, resultado dos pequenos indivíduos que constroem a cidade, que constroem a sociedade, essa soma é uma soma que reflete a sombra dos indivíduos. E a sombra dos indivíduos não é propositiva, não é uma sombra progressista, não é uma sombra utópica que, por acaso, vê glória ao transcender através do domínio da química, da física, da mecânica, da física de fluidos, física sei lá do que, de entendimento de minerais, entre outras coisas. Não é essa a pegada. A pegada do ser humano e a sua essência não é transcender através da iluminação, ou através do que você entende por racionalidade, mas sim a destruição. A pura pulsão de desejo. Ele é voltado no ego. O ser humano é ego puro, de acordo com William, de acordo com o interpreto. É ego raiz. É ego essência. É ego alma. A alma do ser humano, a natureza do ser humano, de acordo com ele, que cria a civilização, que propaga essa cultura, que propaga essa massa de vontades segmentada em impérios, por assim dizer, com dinheiro, fluxo financeiro, fluxo material, comércio e outras bodegas todas, incluindo inúmeras tradições das mais diversas. Segundo ele, não transcende nada. Você não transcende da humanidade para algo melhor. Você não deixa de ser bicho. Você continua sendo animalesco. Você continua com a mesma pulsão que você tem quando você nasce. Desejo. Ganância. Amoralidade. Imoralidade ou amoralidade. Neutralidade moral, talvez, por assim dizer. Você é mecânico. E parte da programação mecânica da sua natureza originária não é transcendência. É imanência. É exercer o seu código genético. Seu código animalesco. E o seu código animalesco é a conquista. Seu código animalesco é a competição. Seu código animalesco é a destruição. Destruição do que, exatamente? De tudo que está ao redor. Quando você come alguma coisa, você está destruindo alguma coisa. Destruindo para reutilizar a energia. Quando você domina e domestica o animal e escraviza ele, como gado, galinha, porco, ou até animal doméstico, cachorro, gato. Só que aí não é de corte no animal para ser sacrificado para comida, né? Não necessariamente, mas pode ser também. Então, você está destruindo e controlando a realidade. Que é um modo de você fazer a realidade e dançar na palma da sua mão. Então, quando você pensa em cultura, você está destruindo a forma anterior. Ah, eu quero construir algum equipamento aqui. Então, eu vou destruir a forma anterior. Vou destruir o minério e transformá-lo. Eu vou destruir, sei lá, o elemento energético, o petróleo e transformá-lo. Vou destruir, sei lá, o modo de vida de certos insetos e vou transformá-lo. Vou destruir o modo de vida de certas plantas e transformá-lo. Então, eu estou escravizando a realidade. E, nesse sentido, eu não estou transcendendo a realidade. Eu estou exercendo a realidade na sua decadência. E a decadência é a destruição da natureza. E a destruição da natureza é o parasitismo e, nesse sentido, o predaturismo. O ser humano como um predador. Que, nesse sentido do William, ele é, de fato, animalesco. E essa é a soma individual das forças que vira uma civilização. E quando ele observa uma civilização, seja ela qual for, seja ela progressista, não. Seja ela utópica, neon, cheia de luzes, construindo prédios gigantescos, navios gigantescos, equipamentos gigantescos, dominando mecanismos científicos como a cura do câncer, vacinas, engenharia, tecelagem, refino de materiais, entre outras coisas, técnicas alimentícias de agricultura. Tudo isso aí não é para você transcender. Tudo isso aí é um modo ilusório de justificar a destruição. de justificar o ego, de justificar a carência. A carência o quê? A carência de Deus. Ou de busca pela divindade internalizada no corpo social. Que é a sociedade humana sendo Deus em terra. Justificando as suas ações como se existisse um Deus fora da terra que garante para eles a permissão para que eles exercitem e exerçam a divindade na terra. Que é você falar, não, Deus me serviu esses alimentos, Deus me serviu esses recursos, Deus que garantiu para mim que os animais são inferiores a mim e que eu vou dominar o mundo. Então você está justificando uma divindade transcendente, nesse caso, de um plano imaterial e divino, usando ela como desculpa e justificando as suas ações destrutivas e egoístas, egocêntricas, ao ser essa divindade no mundo. Por que você é a divindade no mundo? Porque você usa o mundo como você bem entende. E esse mundo não é só as coisas materiais ou as coisas do mundo animal, o mundo mineral. É o mundo social também. É o mundo humano. Então você destruir os próprios humanos, destruir uns aos outros, competir com uns aos outros, definir verdades, definir culturas, definir egos e segregação e preconceitos e exclusão, ou mesmo violência direta, que é a criminalidade, ou violência estatal, que é poder político direcionado por uma moral, ou religioso, que é a perseguição de ideologias mais diversas. Tudo isso é destruição. E tudo isso é parte da natureza. E tudo isso é exercido por indivíduos que formam-se em grupos, grupos ou bolhas, que são partes segmentadas da sociedade e que podem ou não ter majoritariamente a força na sociedade. Uma sociedade majoritária, como uma sociedade, por exemplo, que tem um viés progressista democrático. Ela é majoritariamente democrática. Todas as pessoas tendem para uma confluência democrática. E a democracia exercida por todos eles, individualmente, é destrutiva. E a soma da democracia exercida por todos eles, individualmente, é destrutiva. Se ela vai ou não entrar em harmonia e estabilidade, ou paz, estagnação, entre aspas, com o mundo, não sabemos. De acordo com William, não existe transcendência, não existe outra coisa que não é uma bestialidade humana. Pelo que eu entendo do personagem, pode ser que eu esteja equivocado. Mas, de acordo com ele, é tudo mentira, é tudo ignorância, arrogância, ilusão, é tolice. E é tipo, justificativas vãs, argumentos vãs, extremamente autocentrados e antropocêntricos sobre a carência humana, o desejo humano de controlar tudo, de controlar o mundo. Então, é uma frase bem instigante essa frase do William. Eu, particularmente, acho que define muito bem o personagem, que é o William, no caso. E a série Westworld também é bem baseada nisso, em parte, em grande parte também. Essa frase é um mote para interpretar a série. E para interpretar os substitutos dos humanos, que são os robôs lá, os androides orgânicos, sei lá, como é que se chama eles mesmo? Não esqueci o nome, como é que se chama eles? Os divergentes lá, não esqueci o nome mesmo, dos caras do Westworld. É de tudo modo. É uma frase muito boa. E é uma frase interessante de debater. É uma frase, logicamente, enviesada ao extremo e não dá para saber se ela é assim ou não. Você concorda ou discorda de acordo com os seus preceitos morais e ideológicos. Eu não estou discordando nem concordando, estou lendo ela e interpretando, porque tem que interpretar com o viés, o viés é do William. Então, eu direcionei a leitura de acordo com a fala dele, que é a mensagem que ele transmite. E de acordo com a mensagem que ele transmite. que a civilização, toda ela, qualquer civilização, ou pelo menos a contemporânea dele, é uma mentira que ele conta para ele mesmo e todo mundo conta para todo mundo. Uma mentira tácita, uma regra hipócrita, que justifica o real propósito, o real motivo, o real direcionamento da civilização. E o real direcionamento dela não é transcender, é destruir. destruir no sentido de não sobrar nada mesmo. Onde todo mundo canibaliza todo mundo no fim das contas e todo mundo deixa desistir e o mundo vira farinha. Em uma entropia bizarra de autoaniquilação. Bem, é mais ou menos isso. Então, essas pessoas, aqui foram os minutinhos de review do Western, entre aspas, também entre aspas, e da frase do William, agora com o microfone porque eu não gosto dele. É isso, pessoas, até a próxima. a F de série, provavelmente não, a F de anime mesmo, ou de Star Wars, tá? A próxima acho que é Star Wars. E também tem os reviews aí de anime que eu tenho que fazer, tô todo atrasado, tem muito anime, eu vou tentar tirar um dia aí pra fazer alguns, pelo menos. Fim de temporada é um inferno e vida. Tem muita coisa pra fazer. Mas é isso aí. Grato pela presença, quem viu até aqui, e até a próxima. Falou, até pessoas.